Antes que digas adeus Vou-te dizer isto assim Para o caso de te não ver Os meus olhos são os teus Não soube ver este fim E o que for há de doer Antes que partas de vez Meu amor ouve com calma Meu chão, meu porto de abrigo Fugires de mim e talvez Mais do que doer Mal me levás metade contigo Eu nunca fui de ceder E o meu orgulho chegou Sempre primeiro do que eu Deu todo o amor a perder E o que do amor me sobrou Guardei aqui e é só meu Mas se for este o caminho Foi por falta de cuidar Não há leis na despedida Sei que vais seguir sozinho E eu vou sonhar-te ao meu lado Para o resto da minha vida Sei que vais seguir sozinho E eu vou sonhar-te ao meu lado Para o resto da minha vida